Eu sou a Andréia, tenho 25 anos e em novembro de 2014 eu sofri um acidente de moto. Estava indo trabalhar e um carro furou minha preferencial. Eu desviei do carro e me joguei no mato. Na hora da queda eu já não senti mais minhas pernas. Docei para baixo eu perdi movimentos e sensibilidade. Desde então eu fiquei paraplégica. Eu fraturei a coluna e faz três anos que eu estou na cadeira de rodas. Então, a gente sabe que aqui na cidade não tem acesso e a pior coisa é ficar dependendo dos outros. Eu estou aqui para pedir a ajuda de vocês. Eu estou fazendo uma ação entre amigos que custa apenas R$ 2,00 para fazer uma adaptação na cadeira. E ainda você concorre ao micro-ondas. Se cada um que está assistindo esse vídeo me ajudar com R$ 2,00 comprando uma rifa, vai me ajudar muito e para vocês é praticamente nada. Desde já eu agradeço.